Hey, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Yo-Kai Watch, e nesse episódio nós não estaremos no Infinite Inferno. Eu sei que eu acabei de começar o episódio por aqui, mas bem... Nós temos uma coisa muito importante pra fazer, e dessa vez não será só no Infinite Inferno. Como você já sabe, nós já temos o Shogunyan de Yo-Kai lendário, e agora nós queremos o próximo. Na verdade, todos eles que nós temos aqui seriam muito úteis, o Komajiro, o Komen, eles são incríveis, Komajiro pode ser fofo, mas enfim. Os 4 Yo-Kais que estão faltando aqui serão os Yo-Kais que iremos pegar hoje. Aliás, em alguns episódios futuros, mas um deles é um Yo-Ka que requer um episódio só para ele, pois a quest para fazê-lo é insanamente enorme. E eu estou falando de Kyuubi, e para isso nós temos que começar, indo para o mundo, o Yo-Kai. Ok, agora que você está aqui, você precisa encontrar o Yo-Kai chamado Pinkypool. Que é esse amiguinho aqui, meio coelho, meio rato, eu não sei o que é isso. Ó, você quer dele nada mais nada menos que uma flor, muito bonita, que lembra muito Varralha Flower de Ragnarok, mas deixaram isso de lado. Se tivermos sorte, eu vou conseguir isso daqui de primeira, eu espero que sim. A missão, basicamente, para Kyuubi, requer juntar 4 itens, e então batalhar com ela para conseguirmos o item final. Nós não conseguimos a flor, então acho que vamos ter que continuar agrandando aqui. Muito bem, e agora que você conseguiu a flor, você vai querer vir direto para Rolling on Holds, Que é o terceiro e último local, onde nós passamos para aquela perguntinha do Oni, e encontraremos esse cara aqui. Era exatamente você que eu estava procurando, Real Knight. O item que ele vai dropar é insanamente difícil, as porcentagens de chances, então, talvez eu fique muito mais tempo aqui do que eu queria. Para conseguir a flor, eu literalmente demorei 5 minutos, mas no caso desses aqui, eu acho que vai ser o mais difícil. Então, é, eu com certeza não vou conseguir para essa batalha para mostrar para vocês, mas assim que eu consegui-lo, eu mostro. O importante é que você já sabe quem ele é, então, eu quero mostrar para vocês como são os yokais e quem são eles. E deixa para lá, eu acabei de conseguir a espada que eu queria. Ok. Nossa, talvez não seja tão difícil assim, ou talvez eu seja muito sortudo. Eu vou engolir minhas palavras agora, amor. Vamos para os próximos itens. Nossa, cara. Certo. E agora que vocês saíram do mundo yokai e vieram para o Infinite Infernal, na verdade, eu tenho uma coisa para dizer. Um dos itens eu, por sorte, já tinha, que era o item dropado do Gristle, que era aquele yokai da thumbnail do primeiro episódio que nós viemos para o Infinite Infernal. E o item é o Typhoon Fan. Esse espanador aqui, que é muito bonito, será que é a Valhalla Hall? Aliás, a Flor. E a espada que nós já pegamos. E agora o que você quer enfrentar é a Mama Aura. Esse yokai, ele é um ótimo healer, para falar a verdade. Eu não estou muito interessado nela na nossa equipe. O que eu estou interessado mesmo é no Tofu Gold. No Golden Tofu, na verdade. Que ela vai dropar para nós. As chances desse item ser dropados, eu não faço a menor ideia. Então, eu não espero que eu consiga de primeira, porque eu já tive muita sorte com aquela espada. Mas, eu não vou reclamar se eu conseguir de primeira, viu, Mama Aura? Tudo bem. Vamos derrotar esse último Temblu. Vou esperar pelo resultado. Eu acho que eu estou com expectativas muito altas, depois que eu conseguir aquela espada. E, não. Nós não conseguimos. Mas, não tem problema. Farmar a Mama Aura é a coisa mais fácil do mundo. Você vai querer sair aqui dessa porta, voltar. Você vai encontrar um yokai. Vai sair mais uma vez dessa porta. Esse método, eu mesmo que descobri indo e voltando várias vezes, vai encontrar outro yokai. E agora, na terceira vez que você passar por essa porta, ela vai estar aqui mais uma vez. Eu não sei quais são as chances disso acontecer. Eu não sei se é 100%, mas, literalmente, pessoal, das sete vezes que eu contei, todas elas apareceram. Sete Mama Auras na terceira vez que eu abri a porta. Então, eu acho que é um método muito seguro de se seguir. Você quer vir para cá, no Infinite Inferno, passar exatamente para aquele lugar. Você vai encontrar a Mama Aura no terceiro e quarto andar. Mas, esse daqui é o terceiro andar. Então, apenas aproveita que é um andar mais rápido e... Arma esses Golden Tofus! Agora, que nós temos todos os quatro itens necessários para fazermos a quest... Na verdade, eu acho que já podemos considerar que já fizemos a quest... Mas, vai entrar em uma outra parte da quest agora, que é a batalha de cada uma delas. Exatamente! Nessa quest, para a Kyuubi, nós vamos conseguir outros três yokais muito poderosos. E, com certeza, pelo menos um deles usaremos em nossa equipe. Mas, agora, para começar a quest, de fato, nós veremos ao museu em Breezy Hills. Conversaremos com essa recepcionista. E, então, nós poderemos começar a quest que vai envolver a folha, aliás, a flor, no templo. E essa, sinceramente, é a quest mais difícil, na minha opinião. Nós temos que ir muito, muito longe. Que é... Eu acho que é o lugar mais próximo que eu tenho para dar o warp. Eu acho que sim. Eu tenho que ir lá para cima, naquela caverna, então... Como eu não tenho o warp para lá, eu vou ter que ir andando. Que é um saco, mas... Nós temos que fazer isso. Eu amo essa quest de Yokai Watch. Por mais que nós tenhamos que... É, essa é a parte mais chata, na verdade. Ter que andar para os lugares, mas... Aliás, não tem que andar para os lugares. Tem que andar para esse lugar específico, que é muito longe, mas... Eu adoro essa quest de Yokai Watch. Ela é muito divertida, por mais demorada que ela seja. E eu gosto de questes demoradas, mas... Teoricamente fáceis. De serem executadas. Tirando a parte do tempo. Então, essa daqui é a quest perfeita para mim. Bom, nós queremos ir exatamente para aquela mesma caverna que nós fomos ao... Episódios, vários episódios atrás. Que tivemos aquele puzzle dos minecarts. É, ainda não acabou o puzzle dos minecarts. É o mais chato, na minha opinião, mas... Nós temos que passar por ele. Mais uma vez, se quisermos pegar o primeiro Yokai para essa quest. E sim, quando eu digo o primeiro Yokai... É porque nós já iremos pegar um dos Yokais mais legais aqui desse jogo. Aliás, não. Eu estou me confundindo. Eu estou me confundindo. Deixa para lá. Mas é um Yokai muito legal também, em termos de design. Uma ca... Uma, duas caixas. Nada interessante. Até agora, eu queria mesmo. Era uma moeda. Ahn... Não. Droga. Como eu falei para vocês em alguns episódios atrás, eu quero finalmente montar a minha equipe. De fato, a minha equipe definitiva. Mas que droga, cara. Eu vou ter que... Ahn... Tá vendo? Essa é a parte chata dessa quest. Vou ter que ir lá para o outro lado. Pegar o caminho mais longo. Porque não dá para atravessar por aqui. É, seria muito mais fácil se eu pudesse atravessar por ali. Então, seria roubado demais. Enfim. Como eu disse, eu quero finalmente montar a minha equipe. Então, não só a Kyuubi e um outro Yokai que nós iremos pegar durante essas quests. Serão muito úteis. What the fuck? Meu Deus do céu. Acabei de esbarrar em um Yokai gigante. Que susto que eu também. Tá legal. Deixa isso para depois. Bom. Entrando aqui na caverna, nós iremos começar os episódios. Mas, eu vou ter que dar... Ai, meu Deus do céu. Tá legal. Deixa eu ativar esse Miracle. E eu vou salvar o jogo. Eu tenho que fazer uma coisa antes. Ok. Agora, de volta no mundo real, nós continuaremos a nossa quest. Para pegarmos o primeiro Yokai dela. Que é o Drop. Na verdade, para essa quest, nós não precisamos dos Yokai de fato. O que nós precisamos é simplesmente fazê-las. Então, no final, o jogo vai reconhecer que nós fizemos elas. E vai nos permitir ir para o último estágio dela. E completá-la finalmente. A batalha final, dando spoiler aqui, é contra a Cube. E nós iremos capturá-la bem no finzinho. Agora, ativando essa outra alavanca. Eu devo conseguir ir para onde eu quero. Não, é por aqui. Eu sou muito ruim com os caminhos dessa mina. Provavelmente por isso que eu odeio esse episódio. Mas, depois de muito decorar. Vendo o mapa e tudo mais. Eu acho que sei. Agora, por aqui deve ter... Exatamente. Tem uma porta de rank A. Que não necessariamente faz parte da quest. Deveria ter ativado isso já há muito tempo atrás. E ter passado por tudo que tem aqui. Tem um mini-boss no final. Uma mini-batalha, na verdade. Eu não chamaria aquilo de mini-boss. Mas... Eu não sei se estou ativando a alavanca certa. Eu espero que sim. Derrotando aquele boss... Eu estou. Ok. Derrotando aquele yokai no final da caverna. Nós vamos finalmente ter essa... Ok. Derrotando aquele boss. Aquele yokai, na verdade. Na caverna, no final dela. Nós vamos finalmente ter acesso ao que realmente faz parte da quest. Da Cube. Ai, droga. Vou ter que entrar em batalha assim que eu... Eu peguei o primeiro item. Ah, o que é isso? Isso é... Óleo. Eu nunca vi óleo na vida. Isso daqui deve consertar umas máquinas que estiverem ferrujadas. Podemos fazer as coisas voltarem à sua forma original. Ah, que legal. Oi. O yokai não me atacou. Ai, meu Deus. E vocês devem ter ouvido o barulho do meu Windows. Ignore isso. E vamos apenas continuar. Uma caixa? Ah. Ai, meu Deus do céu. Como eu me odeio. Eu não acredito que eu pulei isso aqui. Ai, meu Deus. Ah, tudo bem. Eu não quero lutar. Realmente eu não quero lutar. Então vamos simplesmente pular isso daqui. Eu acho que eu nunca usei isso antes. Então... Tá aí pra vocês. Se vocês quiserem usar pra fugir das batalhas. Se vocês não sabiam pra que servia esse bonequinho. Tá aí pra vocês... Ai, eu não queria vir pra cá. Ou não, eu quero vir pra cá. Droga. Quer dizer, não necessariamente quero ir pra lá, mas... Agora eu quero ir pra lá. Porque tem um baú ali. Eu não sei o que pode ter dentro dele. Ok. Já ganhei meu dinheiro. Pra falar a verdade, eu tenho que ter muitas moedas. Eu não sei de qual cor exatamente. Eu acho que são laranjas ou vermelhas. Pra poder pegar um dos yokais que eu quero que são essenciais pra nossa equipe. É um yokai muito, muito bom. Só que... O problema é que ele... Ai, meu Deus do céu. Eu não quero ter que lutar. É com você que eu quero lutar. Signitão. Eu vejo... Entendo. Então você, humano, veio aqui para descobrir o meu segredo. O quê? Não, nós não temos a intenção de... Nos diga logo qual é o seu segredo. O que você tá fazendo? Eu sabia. Agora prepare-se para sentir todo o meu poder. What the fuck, Whisperman? Você nem faz ideia de qual era o segredo do cara. Eu só não sei creio com o cara. Ai, mas tudo bem. Essa foi a luta. Todo esse foi o poder do signitão. Mais uma vez. Isso não tem a ver com a quest da Cube. Então, por isso que foi ultra fácil. Não era suposto de lutarmos contra ele agora nesse nível. Ele foi embora. Eu queria descobrir qual era o segredo dele. Ai, meu Deus. Tá legal, Whisperman. E ele deixou isso daqui. Motor. Ok. Eu acho que com essas partes nós podemos consertar. Provavelmente. Exatamente. Isso daqui faz parte, na verdade, da quest pra consertarmos aquele minecart que tá lá na frente. O primeiro minecart que nós encontramos que nos permite ir pra algum outro lugar. Que eu não faço a menor ideia ainda, mas eu com certeza quero descobrir em breve. Mas não nesse episódio, porque eu quero focar completamente na quest da Cube. Bom. Agora sim. Nós iremos continuar a quest da Cube. Passando por essa porta. Iremos para o nosso destino. E voltando a falar do Yokai ultra poderoso que eu queria pra nossa equipe. Ele só é conseguido a partir do Cracker Kai. E eu preciso da moeda pra isso. E eu preciso de sorte para isso. Que eu definitivamente não tenho. Então. Vamos apenas contar com a Cube. Que é 100% de garantido. Desde que eu consiga fazer essas quests. Aqui você verá uma flor e uma flor, uma terra, para sempre. Darei eu a flor eterna para esse meu morando e... Ah, meu Deus do céu. Aí está. Começamos a ser a batalha contra o Drompy e dois Drizzles. O Drompy, na verdade, ele é bem fofo, cara. Eu não sei se você já mencionou isso, mas... Ele é literalmente um gigante de terra com umas florzinhas na cabeça. Parece muita margarida. De... Não sei se vocês sabem do que eu estou falando, provavelmente, de um outro jogo, mas... Ele me lembra muito ela. E também, não só o design dele, mas o jeito dele me lembra muito o Totoro. Eu não sei se sou só eu, mas... Quando eu vejo algo grandão assim, mas fofo e que tem a ver com a natureza. Eu instantaneamente associo com o Totoro. Eu acho que é um pouco difícil de vocês não saberem o que é o Totoro. Na verdade, não, né? O público de Okai é um pouco jovem demais. Talvez não, porque o meu canal tem uma... Diversi... Diversi... Eu não sei. Eu estou criando palavras. Eu tenho muita variedade de idade para os inscritos daqui do canal, porque os jogos que eu gosto são um pouco duvidosos em termos de idade. Não tenho um jogo específico com uma idade específica. Eu já fiz Persona 5 e agora estou trazendo em Okai Watch. Em breve trarei... Vocês sabem o que? Porque eu não sei. Mas eu acho que o público daqui é bem variado, então eu não sei dizer se vocês já assistiram. Meu vizinho Totoro, se não, assistam. Vocês estão perdendo uma obra-prima do cinema. Esse Okai, ele pode ser um pouco chato para lutar, mas ele também é muito legal. de ter, porque ele tem uma defesa estrondosa. Não mais do que os Yokais que eu irei pegar. Acredite, esse daqui não vai ser o único episódio de formação de equipes. Esse daqui é um episódio dedicado... Uh! Ok. Acabei de quebrar o clímax de novo. Minha nossa, cara, parece que sempre que eu vou usar um soul ultimate legal, o Yokai acaba morrendo. Mas, ei, nós conseguimos derrotá-lo. 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 E... RUAAH! Estumou te trompo. E eu vejo o seu poder. O meu coração é seu para sempre. RUAAH! 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 Nós conseguimos o DRO-OMP! O DRO-OMP! Eu deveria ter feito a dublagem mais adequada para ele. Bom, e esse é o nosso primeiro Yokai que vamos conquistar para essa quest. Esse não é o Yokai mais poderoso que nós iremos pegar aqui, mas, ei, ele é legal, pelo menos. Eu lembro mesmo. Enfim. Assim, nós completamos um dos Yokais para o Medallion Supremo. Lendário. Eu não sei qual o nome que eu deveria usar para isso, mas é um Yokai bom. Que vai ser necessário para fazermos... Vocês sabem que... Eu não falei até agora o que eu quero fazer. Com a Cube, nós iremos fazer ninguém mais, ninguém menos do que Komashura. O irmão do Shogun... Não, brincadeira. Komashura é... Como eu posso botar isso em palavras? Se o Shogunyan tem muito dano de ataque, o Komashura tem muito Spirit. O que significa que ele tem um dano de Soulmates trondoso. Um dos mais altos do jogo. Se não, o mais alto. Arrisco me dizer isso. Se vocês quiserem um Yokai que faça completamente um estrago só em um Soulmates, vocês precisam do Komashura. Agora nós iremos voltar, porque eu não quero continuar aqui, Minha nossa cara, como eu odeio essas batalhas aleatórias. Principalmente quando eu estou tentando fazer um vídeo focado na Quest. Então... Mas chega de falar do Komashura. Eu acho que funciona mais eu mostrar para vocês como que ele é do que ficar falando. Eu, com certeza, vou pegar ele no nível 1. Como sempre, são os Yokais lendários, mas eu vou upá-lo muito até o próximo episódio que eu consegui-lo. Para poder mostrar para vocês o quão forte esse carinha é. Mas agora nós iremos voltar, como eu disse, por aqui. E então iremos para a próxima parte da Quest da Cube. Bom, para a próxima Quest da Cube, vocês vão querer vir para a casa do Eren, em Breezy Hills, mais uma vez. E falar, não com ele, mas com a mãe dele. Pois ela tem muita coisa aqui. E a vizinhança daqui é bem quieta, por volta das montanhas. Mas eles costumam dizer que as montanhas são assombradas por Yokais. Mas você não escuta mais esse tipo de coisa. Mas o ar das montanhas é bem refrescante. Talvez você deveria ir lá, dar uma passeada e esperar um pouquinho. E assim, os jovens ficam no video game o dia inteiro. Tá legal. Então, mais uma vez, nós temos a próxima Quest. Take Out Tangle. E esse sim é um Yokai que nós queremos para a nossa equipe, possivelmente. Eu não sei ainda como que vai ficar a minha formação final. Eu sei os Yokais que eu quero porque são bons, mas não os que eu quero porque... São... São os Yokais definitivos da minha formação. O que você vai fazer é vir aqui para esse lado da floresta, bem rapidinho, e vai encontrar o... What the fuck? Eu nem vi esse cara de onde ele veio. Tudo bem? E agora, você vai continuar aqui. E rapidamente, eu diria que essa é a Quest mais fácil de todas. Talvez ela deveria ser a primeira a ser feita. Mas, rapidamente, iremos falar com essa pedra. Tenha medo. Tenha medo. Eu irei dar a ela o meu espanador de ciclone. Yahoo! Site de e-mails antigo. Que algumas pessoas ainda usam por algum motivo. Enfim, começamos aqui a batalha contra o Tangle. E esse é o Yokai que nós queremos para a nossa equipe. Ele tem um Spirit muito, muito alto. É o Spirit dele? Eu vou atacar. Eu agora não me lembro mais. Ele é muito forte. E ainda mais com a possibilidade de equiparmos o Typhoon Fan nele novamente. Esse item que acabamos de dar. Nós iremos recuperá-lo ao fim dessa batalha. E poderemos equipá-lo. Que vai aumentar ainda mais o dano dele. Eu agora estou muito curioso para saber se é Spirit ou o dano que ele tinha. Eu não me lembro bem. Eu acho que era Spirit, mas eu posso estar me enganando. Então, eu não vou dar completa certeza. Eu vou ver isso assim que eu derrotá-lo. Lizaria! Falando em derrotá-lo, talvez seja a sua chance. Um Shining Snow Drift. Mostra para ele do que você é feita, garota. Holy shit! Eu estava brincando quando eu disse para ela finalizar. Eu não esperava que fosse tão rápido assim, mas ela calou minha boca. Ela conseguiu um crítico de 300 nele. Na verdade, ela conseguiu dois críticos, né? Um de 300 nele e outro no... Minha nossa. Você é boa, garota. Infelizmente, eu vou ter que te trocar, mas você é muito boa. Enfim, agora nós conseguimos o Tango. Tango! Tango! Ai, cara. Como eu amo fazer essas dublagensinhas de Yokai Watch? Peraí que as minhas não são boas demais. É. Conseguindo ele, nós teremos o Yokai muito, muito forte no nosso Medellin. Só esperando para podermos usá-lo. E eu definitivamente quero ver qual vai ser a bonus scene. Porque eu tive muitas cenas repetidas já. E eu realmente queria uma nova. Ninguém mais merece ver o Drag quebrando ou não aquela bola de cristal. Ou os velhinhos jogando golfe. Então, por favor, me dê uma bonus... Ai, meu Deus. Como é, son? É? Eu pedi por isso. Tudo bem. Vamos ver se o Tango era, na verdade, de spirit ou de dano. Não. Pera. Não, não é aqui que eu quero ver isso. Não. Não é aqui que eu quero ver isso. Era no Collector. Tango, na verdade, era de... Hum. Ok. Ele é de muita coisa. Ele parece ser de dano. Porque é o status que tem mais nele, mas... Ao mesmo tempo, ele tem bastante spirit também. Ele é um yokai muito completo, para falar a verdade. Então... Ei, nós já saímos ganhando. Eu não vou equipar lá agora na equipe. Eu quero equiparar... Opa! Eu quero fazer minha equipe toda de uma só vez. Então, para isso, vamos continuar a próxima quest. E para a próxima quest, você vai querer vir para Pigleston Bank. Na verdade, não para cá. Pigleston Bank. Não para cá, mas apenas como ponto de referência para você poder vir para Downtown Springdale. E bem aqui à sua esquerda, você terá o hospital. Onde será o ponto para a próxima quest. Hoje, iremos pegá-la, na verdade. Com essa senhora, um senhor. Não, uma senhora. Já está na hora de limparmos os túmulos do Shooting Temple. Tem muitos túmulos históricos e importantes lá. Se você estiver enjoado do seu verão, por que não vai dar uma olhada em você mesmo? É claro, senhora. Como se eu realmente fosse uma criança no verão. Que a única coisa de importante e legal que tem para fazer é ir num cemitério abandonado. E ver o quão importante eram as pessoas que estavam lá. Mas nós vamos ter que fazer isso de qualquer jeito para poder continuar com essa. Então, vamos pegar o Miracle aqui para ir mais rápido. Na verdade, essa quest é muito bom na roda. A mais chata de todas e a única que realmente dá trabalho é aquela do Minecarts. Então, nós já passamos por ela. As coisas vão ficar bem mais tranquilas agora. Bom, eu acabei de perceber uma coisa. Eu peguei o Miracle para o lugar errado. Não para o lugar errado, nós estamos no Shooting Temple. Mas, se você quiser continuar a quest, você tem que fazer isso à noite. É o único jeito de poder ativar a quest. Então, vamos rapidamente dormir aqui. Eu não sei porque demora tanto para você, quando está no Miracle, poder andar. Talvez o jogo está fazendo mini loading do lugar antes. Então, é. Vamos só pular a animação de dormir porque ninguém merece. Nós assistimos isso literalmente umas 20 vezes. E... Ei! Bom dia, pessoal. Vamos agora sim, que está de noite, para o Shooting Temple. Cara, o Nish deve ser a única criança no mundo que dorme de tarde para poder ficar de noite. Aliás... Hum... Tá bom. Isso é questionável. Muita gente faz isso. Eu odeio dormir de tarde, mas... Eu acho que ele é o único que dorme para ficar de noite. Enfim, o que eu estou falando? Aqui no Shooting Temple, você vai vir até aqui atrás. E nesse túmulo em específico aqui, você vai... Devolver a Katana para esses três pontos de exclamação. Interrogação. Eu sempre confundo. Vamos entregar a lâmina traidora. Ah! É agora! Meu Deus! O que é agora? Ai, meu Deus! É o Snorton! Não! É o irmão dele, Zerberker. E... É! Sem mais nem menos, iremos lutar contra essa versão modificada do Snorton. Ou... Seria o Snorton uma versão modificada do Zerkerker? Zerberker? Zerkerker? Octosnake? Mostra para eles. Venok. Não vai ser nem um pouco difícil essa batalha, mais uma vez. Esse Yokai, ele é muito poderoso. Ele é como se fosse o Snorton, para falar a verdade. O Snorton tem muito, 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 muito dano. E eu com certeza quero pegá-lo em breve. Não sei se eu vou colocá-lo na nossa equipe. Eu não sei nem se tem espaço de tantos Yokais que eu quero colocar. Mas, definitivamente, essa equipe que nós temos agora... Por mais que eu seja apegado aos Yokais daqui... Menos ao Berenian. Eu já não estou muito mais apegado ao Berenian. É... Essa equipe aqui agora, ela é muito afetiva para mim. Mas ela será completamente modificada. A única pessoa que eu posso garantir que não vai sair dela é o Shogunian. De resto, eu provavelmente vou tirar todo mundo. Deixa eu pensar aqui. Eu tenho... Não, não era para pensar. Eu tenho que levantar esse cara antes dele dar o Soutemates. Zuckerberg Slash... Oh, shit. Lá vai. Ai, meu Deus. Nossa, essa animação é quase parecida com a do Bonito Blade. Eu me pergunto de onde eles tiraram essa animação. Ah... Tudo bem. Vamos lá. O Soutemates. Nice to betcha. Que eu adoro falar. Eu vou sentir falta de falar ele. Com certeza o Berenian vai ser substituído, gente. Eu sinto muito por isso. Blizzaria, eu não queria substituir, mas... Provavelmente é o jeito aqui. Eu não queria ter que substituir minha linha principal de dano, mas nós... Vamos eventualmente conseguir o caso mais forte, então... Eu acho que... Vocês deveriam aproveitar tanto quanto eu os últimos momentos que nós temos com a nossa equipezinha aqui de Blizzaria e Venok. Ai, vocês vão fazer falta, viu? Mas bom, agora que nós derrotamos o Zurkenberg... Nós conseguiremos o último item... Aliás, nós não conseguiremos nenhum item. Nós já demos o item pra ele. Mas nós vamos conseguir terminar a última parte antes da parte final da quest contra Kyuubi. Então... Eu vejo que você é forte. Blá, 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 blá. Yeah! Eu sou o irmão... Do Snurton. Mas... Eu não tenho muito o que dizer, eu sou só forte mesmo. O único problema do Zurkenberg é que ele ataca... Os seus outros yokais. Se não, ele entraria na minha equipe instantaneamente. Ele é muito forte. Mas pelo problema de que ele ataca os outros yokais da nossa própria equipe aleatoriamente... Eu não acho... Eu não vejo isso valendo a pena. Eu não apostaria em yokai com isso. Ai, meu Deus do céu. Será que eles vão conseguir? Ele, por favor, consegue... Conseguiram! Ah, que divertido. Uh! Ah, que é isso? Foi divertido. Talvez eu use esse livro logo de cara no Tangle, talvez. Eu não tenho certeza se eu deveria usar nele, mas... Porque eu ainda não sei se ele é de Spirit ou de dano, então... Eu vou ter que pesquisar melhor sobre isso. Mas agora... Sem mais delongas... Vamos só. Curar os nossos yokais e ir para o último local. Hoje iremos começar a última parte da quest com a Kyuubi. Muito bem. Agora que estamos nessa escola de noite. Pois se fosse de dia, as pessoas iam ver a gente indo para o terraço falar com uma raposa gigante voadora. Então, nós queremos isso. Nós só queremos conversar com ela amigavelmente. Eu acho que por aqui... Eu espero estar certo. Ok, é aqui. Muito bem. Você tem que vir aqui para a escola também de noite se você quiser ver a Kyuubi. E ela deve estar bem aqui. Exatamente. Oi, Kyuubi. Você cresceu muito desde que nós vimos. Humano tolo. Eu não tenho muito a fazer agora, então... Suponho que eu possa brincar com você. Mas você acha que já está pronto para me derrotar? É claro que sim. Minha nossa. E de onde você tirou toda essa confiança? Ah... Eu não vi isso no YouTube. Eu estarei esperando por você na noite do festival de verão. Estarei esperando pacientemente. Então esteja lá, ok? Pode deixar que eu não vou perder essa chance. Bom, como ela falou... Ela vai estar nos esperando na noite do festival de verão. Quando foi isso? Há muito tempo atrás. Eu estou indo pelo caminho errado, provavelmente. Mas... Nada como um episódio de perdidos na escola, não é? Ahn... Eu acho que para cá... Eu quero ativar... Não. Vou deixar para ativar isso depois. A tentação é muito grande, mas eu quero manter o foco desse episódio o máximo possível. Eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho até agora, então... É, é por aqui que eu tenho que vir. Para poder chegar para o primeiro andar e então dar o fora dessa escola. Como eu falei... Aliás, como ela disse... Ela quer nos encontrar na noite do festival de verão. Quando foi isso? Foi na época que nós estávamos invadindo a escola. É... Para... Encontrar os yokais que o Bear disse dos rumores. Então... Nós queremos ir primeiro para o Chutem Temple. E então... De lá nós vamos conseguir ir para a noite do festival. Caso você não... Aliás, não é o Chutem Temple. É... Exatamente. É outro templo que tem aqui do lado. Aqui no Mount Wildwood você vai subir essas escadas. E aqui... Vocês já devem ter visto em outro episódio. Tem o Miracle. Que vai nos transportar para a noite do festival de verão. Então... Faremos essa viagem no tempo. E aqui estamos nós. Naquela noite do festival. Esse daqui é um ótimo lugar. Se você quiser comida para... Tanto conquistar o Yokais para o seu lado. Quanto para... Curar os seus próprios. Aqui tem uma comida muito baratinha. Que cura muito. 400 HP. Mas enfim... Não é para cá que nós temos que ir. Deixa eu ver primeiro se... Estamos em boa condição de saúde. Todo mundo está. Beleza. Se você quiser lutar contra a Cube. Você vai ter que vir aqui. Com o seu Golden Tofu. Entregar para ela. Você me trouxe um presente. Eu gosto muito de Golden Tofu. Ou de Tofus dourados. E aí está. Demos o Tofu dourado para ela. Nossa. Obrigado. Eu acho que podemos brincar um pouco agora. E aí está. Essa é a batalha final contra a Cube. E dois Murimuts. Blizzarion. Eu sinto muito. Meu Deus. Eu vou perder a Blizzarion muito rápido nessa batalha. Eu não esperava por isso. Mas é. Pelo menos ela tem dano. E talvez com sorte nós conseguimos... Dar um pouco de dano antes dela morrer. Mas o que eu estou interessado aqui agora. É aumentar a agilidade do Shogun. Para acabar o mais rápido possível com esses dois Murimuts. E então podemos focar só na Cube. Eles vão ser mais problemáticos do que a própria Cube nessa batalha. Porque Murimuts tem um dano absurdo. E se eu conseguir derrotar os dois primeiro assim de cara. Eu vou conseguir tornar a batalha muito mais fácil para nós. Porque a Cube por mais que ela não erre nenhum dos seus golpes. Ela tem bastante agilidade. Minha nossa. Ela já vai usar um Soul Shogun. Meu Deus do céu. Por favor. Shogun. Você tem que usar o seu Soul Shogun primeiro dela. Ok. Boniton Blade. E agora tem que trocar imediatamente. Tem que tirar pelo menos a Blizzarion da equipe. Oh meu Deus do céu. Ai. Eu consegui. Não. Eu não consegui. Eu achava que... Calma. Eu tenho que curar. Ah. Eu vou curar a Blizzarion. Ela vai tomar muito mais dano do que o Verox. Eu vou ter que tomar esse dano. Porque... Por favor. Blizzarion aguenta firme. O seu Soul Shogun. Ai meu Deus do céu. Inferno. Ai não. 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 Aguenta firme. Blizzarion. Shit. Ela tá viva. Não. Ela se foi. Ok. Era o que eu... Wait. O Shogun também se foi. Eu não vi isso. Droga. Ah. Dragon Lord. Ok. Eu dependo de você. Eu definitivamente não vou conseguir continuar essa batalha sem o Shogun. Então eu vou ter que ressuscitá-lo brevemente. Por enquanto. Vamos apenas dar um dano nesses Murimandes. Minha nossa cara. Nenhum Shogun não sobreviveu a isso. A Blizzarion é com a certeza. Eu tentei fazer o máximo possível pra poder dar um dano com ela antes do Soul Shogun. Da Cube. Então. É... Eu corri muito risco com isso. Talvez não tenha sido a coisa mais inteligente de se fazer. Eu queria trocar ela. Mas. Quando eu me vi naquela situação. Eu queria simplesmente usar o Soul Shogun. E ver o que que podia dar de dano antes de morrer. Mas. Eu não posso enrolar mais. Eu preciso do Shogun vivo. E agora que ele tá vivo. Eu vou tentar manter... Meu Deus do Venom que tá nas últimas. Mas. Calma aí Venom. Depois eu boto você pra batalhar. Eu primeiro preciso te curar cara. Ele tem o Soul Shogun de novo. Seria uma boa se eu pudesse usar. Pra acabar logo com pelo menos um Murimandes. Então. Por favor Venom. Você consegue. Eu tenho que acabar com pelo menos um. Eu chego a tentar com a vida inteira. Graças àquele Revive que eu dei a ele. Muito poderoso. E ok. Um Murimandes foi pro saco. Agora só falta um outro Murimandes. E a Cube. Venom. Por favor aguenta firme. Não morre cara. Eu não quero usar outro item de Revive em você. Porque aquilo é caro. Na verdade não é caro. É raro. E eu não sei se eu posso comprar aquilo em algum lugar. Mas tudo bem. Eu acho que eu consegui derrotar outro. Não. Ainda não. Eu preciso curar. Então você Venom. Por favor falta pouco. Tanto pra Cube. Quanto pro Murimandes. A Cube tá com um pouco mais de HP do que ele. Mas. Ah meu Deus. Ele deu muito dano no Venom aqui. Eu não curei muito na vida dele. Eu usei o item errado. Tudo bem. Vamos lá. A equipe de Tunker agora. Até eu conseguir colocar o Venom aqui em um bom estado de HP. Por favor. Na verdade eu deveria curar o Dragon Lord. Pra ele conseguir pelo menos tacar um pouco. Não. Eu dei o item errado de novo. Tronca. Smooth não. Ai meu Deus. É o fim do Smooth. Ok. Essa batalha não tá indo tão bem quanto eu queria. Mas eu acho que nós vamos conseguir vencê-la. A não ser que a Cube dê o outro inferno. Se ela der o seu ultimate mais uma vez. Vai ser o nosso fim. Então eu dependo muito. Muito mesmo. Do Better Nun. Oh meu Deus. Ok. Foi um Sinnerity. Não um inferno. O Better Nun seria. Ai meu Deus do céu. É agora. Better Nun você consegue. Boa. Eu não acredito. Foi só o que eu falei. Cara. O Better Nun salvou essa batalha. Ele consegue dar counter no ultimate dos Jokais. E ele conseguiu dar o counter no ultimate do Cube. Meu Deus do céu. Bom trabalho o Better Nun. Você acabou com ela. E salvou a nossa pele. Ok. Eu acho que eu posso honrar o seu nome. Te dando Purify até o fim dessa batalha. Estamos quase no fim dela pessoal. Ter a Cube agora do nosso lado não é mais só um sonho. Vamos lá. Venoch. Com os seus ultimate. Devemos ser capazes de derrotar. Finalmente a Cube. Ela foi derrotada com o outro ataque do Shogun. Deixa pra lá. Venoch. Mas muito obrigado pela sua coloração. Nós vencemos. A batalha contra a Cube. Não só isso. Mas conseguimos também juntá-la para o nosso lado. E o ponto pra caramba. Minha nossa. Eu aceito isso. Uma boa recompensa nessa batalha. Eu não esperava isso. Nada mal. Você certamente ficou um pouco forte. Eu não vou segurar mais a próxima vez. Vamos batalhar. Mais uma vez. Só estou brincando. Obrigada pelo tofu dourado. Se precisar da minha força no futuro. Sinta-se livre para me chamar. E assim nós conseguimos aqui. Cube. Minha nossa. Cara. Como eu queria esse Hokai. Tanto. Mas tanto. Foi um ride eterno. Até consegui-lo. Mas nós finalmente temos Cube. Na nossa equipe. E não só isso. Mas completamos mais um do Medallion lendário. Para o Komashura. Cara. Essa quest valeu muito a pena. A do Komashura então. Pois nós conseguimos. Tanto Cube. Quanto o Tengu. Quanto o Komashura. Quando completarmos ela. Está valendo muito a pena. Já estou vendo nosso time muito mais forte. Ah meu Deus do céu. Vamos drag. Ele conseguiu. Bom trabalho garoto. Tem vários Dragon Lords em volta dele. Olha só que legal. Conseguimos lá. Silver door. Dá. Ok. Tudo bem. Bom. Eu não quero perder. Eu não aguento mais esperar. Um segundo. Para ver os status da Cube. Minha nossa. Blizzar. Eu aceito muito. Está com um de HP. Foi mal. Olha. Só. Para isso. A Cube. É nível 60. E ela já tem 200. De Spirit. O Komashura. Consegue ultrapassar ela. Mas como eu estou falando aqui. O Zuckenberg. Ele tem muito dano. De ataque. O único problema. É que. Ele ataca os seus aliados. De vez em quando. Então. E eu não usaria ele. Se eu fosse vocês. Isso é um pouco arriscado. Ele ter muito dano. E atacar um aliado seu. Então. A não ser que você queira. Colocar ele em volta. De dois Yokais. Que sejam tankers. Mas não. Não vale a pena. Não vale a pena. Você tem o Zuckenberg. Do seu lado. Enfim. Conseguimos. Cube. Tangle. Drump. Zuckenberg. Falta muito pouco. Para conseguirmos a nossa equipe. De Yokais Supremos. Eu acabei de inventar esse nome. De Yokais Supremos. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês. Se algum de vocês. Estavam fazendo essa quest. Ou queriam fazer essa quest. Para conseguir a Cube. Ou com a Shura. Nós iremos continuar. No próximo episódio. A quest para o Comashura. Então. Continuem comigo até lá. E. É. Eu tento deixar esse vídeo. O mais explicativo possível. Para poder ajudar vocês. Se estiverem com alguma dúvida. E é isso pessoal. Eu vejo vocês. No próximo episódio de Yokais Watch. Por favor. Me ajudem com o seu like. Isso me ajuda. Imensamente. E é isso. Tchau.